Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo maravilhoso? Gente, estamos aqui em mais um vídeo no canal! É isso aí, João, você tá animado hoje, parece, hein? Tô! Tá animado, eu não mostro qual do vídeo. Tá estranho, né? Botou até um espetão. É, não joga tudo em cima de mim, não. Você colocou... Ah! É! Sentiu a vasca! Que mundo nós estamos. Gente, estamos aqui com Carol Garcia, João Vitor e Laís Bianchesi. Não esquece. Hoje o vídeo, quem vai se favorecer, somos nós, amor. É. E a gente vai dar bitocas. Ah! Que facuinho, que facuinho. Ou seja, na hora que é fora do normal. Na hora que é o novo sol. Mas vai ser bitocas diferentes. Não sei, amiga. Nada de novo sobre o sol. Eu sempre ia esse bordão. Ah, amiga, você vai aprender. Ó, o vídeo de hoje, gente, as meninas, a Laís e a Carol vão escolher tipos de beijo. Pra eu e o João Vitor dar. Ai, ai, ai. Tipo assim, elas vão escolher qualquer tipo. E existem vários tipos de beijos. Vários. A gente não sabe o que elas escolheram. Tem o beijo Homem-Aranha. Nossa, que tipo uma cabeça. O beijo... O beijo... O motor. Qual que é o beijo do motor? Sabe qual é o meu beijo preferido? Beijo caminhão. Vai. O que ele fala? Não, é só um beijo pum, né, no caso. Não, eu não queria falar isso. Beijo pum. Ai, eu falei, né. Tipo assim. O que você gosta que você gosta mais do nosso? O meu beijo preferido. Um beijo na testa. Ah! A gente tem um beijo preferido. É? Achei. Nossa, João Vitor. É aqui, ó. Levantou o óculos. É. Vira, né, que eu vou... Aqui, ó. Bem aqui no meio. Ai, que sozinho. Verdade. Já vi vocês fazendo isso várias vezes. Eu vou mandar beijinho aqui. Beijão. Olha, que é o teu óculos, gente. Ele nem sabia qual era o beijo. Agora ele lembra. A gente já manda beijinho. Enfim, é isso. Mas quem vai escolher vai ser elas. No final a gente pode escolher algum que a gente gosta de fazer e a gente faça, tá bom? Tá bom. Então é isso. Deixa muito like nesse vídeo aqui. Arrebenta com o dedo no like. Mas eu tenho mais. Se inscreva no canal pra gente bater 3 milhões. Conforte com todo mundo. Ativa o sininho, bebê. Pra vocês não acolherem as notificações. E os vídeos aqui, porque sai vídeo todos os dias a 1h da tarde. Sai todo mundo lá no Insta. Tag nós. E é isso. Bora começar. Quem que vai começar primeiro de vocês dois aí? Eu vou começar porque eu tenho um bom. Eu tenho uma boa. É. Vai. Vou começar pra aquecer. Hum, meu Deus. Eu quero pensar. Aí, ó. Tá vendo? Eu quero... Então vai pensando, amiga. Eu quero um beijo... Hum... De amigo. Beijo de amigo? É, um beijo que você dá num amigo. Eu não sei como que é. Então vocês poderiam demonstrar. Na bochecha. Na bochecha. É, é um beijo. Ou tipo quando vai cumprimentar, que na verdade é tipo assim. Tipo assim. Bochecha com bochecha. Ai, que chato. Assim é tipo um beijo. Você faz assim? Ah! Vai. Como que você faz num amigo? Tem esse beijo de que é tipo... Bem no rosto assim. É uma coisa mais, né? Chegada. Hum... Gente, eu posso contar uma história engraçada? Você tá rindo? Tá rindo o quê? Eu posso contar uma história engraçada? Nossa, é bom que você vai receber das suas amigas assim tipo... Então, posso contar uma história engraçada? Eu tinha mania de cumprimentar todo mundo. Tipo assim. Minhas amigas, meus amigos, eu colocava a mão aqui e dava um beijo assim. Hum... Todo mundo cumprimentava assim. Até que um dia a minha melhor amiga brigou comigo. A Bia? A Bia. Nossa. Porque eu fui cumprimentar o namorado dela e fiz assim. Nossa. Hum... Ah, amiga, eu não gosto disso. Ah, agora eu não cumprimento mais ninguém assim. É. É porque assim... Passou a mania. É que assim... É, eu fazia isso quando eu era solteiro também. Não, mas eu não fiz com intenção. Não, não. Eu fazia isso com todo mundo. Eu chegava na Bia e fazia. Gente, mas se você pode fazer como você é solteiro quando tá namorando é porque não é tão legal. Não é? Não entendi. Não, fazia esses beijos assim, então tipo, então não é tão legal. Não, mas não é. Não, é isso. Vai de cada casal. Tem nada a ver. Nada a ver. Pra mim, eu não teria problema, eu acho. Ah, quero ver. Eu teria. Eu teria também. Ah, então vai de cada pessoa. Vai de cada pessoa. Não, vai de cada pessoa. Independente da pessoa. Qual aconteceu com ela. É. Tipo, eu jamais imaginei que minha melhor amiga ia achar ruim. E ela me viu cumprimentando assim a vida inteira. Tipo, há 12 anos. Ela já sabia que eu cumprimentava assim a vida toda. Mas ela se incomodou. É. É isso, João Vitor. Então você já tá sabendo. Tomando essas discussões. Tá? Você sabe, meu neném? Agora é minha vez. Agora é sua vez, amiga. Manda brava. Manda brava. Eu tenho um beijo que eu acho muito legal de fazer. Que chama beijo borboleta. Que é cílios cancílios. Nossa. E vai. Vou fazer o alface. Vou fazer assim, ó. Ai, tá conseguindo. Nossa. É incrível. Vai, então. É incrível. Ai, eu gosto do neném de novo. Nossa, esse é o pior. Pronto, agora o meu escuro vai ficar assim o dia inteiro. Nossa, esse é o pior de todos. Eu vou chegar assim, João. Ai, eu vou fazer, sai, ó. Imagina que esquisito. Estranho. Ela chega no almoço de domingo, né? Cada vez. Sorte que os óculos. 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 Nossa, esse é muito bom. Já pensei numa ideia de vídeo aqui. Eu gostei não gostando. Eu achei legal. Achei engraçado. Agora ela é isso. Mas é um beijo estranho, né? Um beijo não. Sei lá. Eu quero um beijo na boca. Um beijo na boca. Um selinho? Pode ser um selo. Uma selota. Uma selota. Mas um selinho ou um... Não, é só selinho, por enquanto. Tá. O meu vai ser complicado. Tá dando umas cores e já colocando aquilo dele. Então tem uma casquinha. Eu tava ajudando ele falando da casquinha. Não, pera, pera, pera. Faz como se fosse aquele beijo lento que você tem que olhar no olho bem devagar. Love you. Bem devagarzinho. Calma, vai devagar. Devagar. É devagar a música, né? Vai devagar. Vai lá e canta. Love you. Amor, eu não tô fazendo nada. Desculpa. É que eu me envolvo quando eu vejo a sua boca. Assim? Ninguém escutou o que eu escutei. Eu escutei. É que eu me envolvo vendo essa boca. É verdade. Tô boquinha. Ah! Vasquinho! Eu acho que ela não escutei. Tá. Então eu nunca vou te contar agora. Então agora é sua vez. Eu inventei o nome de um beijo. Que é beijo das galáxias. Nossa! Beijo das galáxias? Como que é esse beijo? Ai, tá até vendo esse beijo. É um beijo que você vai ficar dando a celota, mas vai ficar lá demorando. Porque aquela coisa que você beija vai pro espaço. Que vai pro espaço. Então é segundos. Vamos colocar segundos aí. Tipo, 5 segundos? Não, não. Beijo. Misericórdia. É pra você ir pras galáxias. Eu vou pra outra dimensão. Eu vou pra outra dimensão. Tá. E eu acho que podia rolar, não precisava ser aquele selo, aquela coisa seca. Acho que podia rolar um fluff. Que isso, gente. Vocês são demais. Fluffy que vai pra galáxia. Vocês são demais. É que dá uma puxadinha, aquela coisinha de na tela. Tá, eu vou por 10 segundos. 1, 2. Mas a Leila canta Love and You, pra ficar lá. Tá, 1, 2, 3 e... Não, pode rolar a língua, João. Acabou já. Foi pras galáxias ou não foi? Eu fui. Ele foi. Olha que a Biu tá vendo a cara dele de babão. Ficou ao jato. Ficou ao jato. Cara dele de babão. Tá muito calor aqui, tá esquisito. Tá, então. Tá estranho, parece. Tá, agora nós vamos para a vez da Laís. Então, agora eu quero ver um beijo de esquimó. Ah, esquimó de nariz, né? É. Eu tô com pouca alergia hoje. É por minha sacadora de gripe. A Laís roubou a minha, né? Você ia fazer esse? É. E ferrou. Ah! A gente vai fazer um demoral então. Verdade. Vai, amor. A gente combina, mas ela não lembra. Ela esquece do meu plano agora com ela. Assim. Tira o meu vasquinho, você tá... Eu sabia que ele ia falar. Para! É. Ó, tô te ligando. Pelo nariz ali. Quem tá te ligando de um orelhão? Um orelhão! Tô te ligando de um... Orelhão! Tá um barulho... Tá um barulho... Uma confusão! Deixa eu ver. Beijo de xaindente. Beijo. Ah, não. Gostei desse nome. Bem puro. É beijo buco. Ah, não. Você deu muita agonia, credo. Sol! Devagar. Não! Gostei daqui 40 anos. Gente, vida. Nossa. Tá com nojo de mim? Não, imagina. Não, não gostei. É horrível. É estranho, né? Tá, agora nós vamos para a Carol. Eu quero... Eu vou deixar mais picante. Já que a Laís roubou a minha, eu vou roubar a dela. Não vai. Eu quero um beijinho no pescoço. Olha, né? Mas é assim, ó. Você vai dar um beijinho no pescoço. Ele vai dar um beijinho no pescoço. Ele vai dar um beijinho no pescoço. Então tá... Olha, minha cabra tá ligada, gente. Que mundo nós estamos. Vai, faz você primeiro. Vai, beijinho no pecoço. Vira pecoço. Não é só um estalo, não. Ah, ele ficou nervoso, gente. Ela... Ele tá nervoso. Ela... Ela marcou, gente. Ela marcou. Ela marcou, João. Não inventa moda. Mas... Vai, amor. Ela marcou. Ela marcou. Ah, mas como? Mas, João, o que é isso? Faz com que eu te machucar? Imagina. Sai. Oh! Eu tenho cócegas. Eu tenho cócegas. É que a gente vai fazer uma coisa. Não vai fazer uma coisa. Não vai fazer uma coisa. Você vai fazer pulzinho, não. Não vou fazer, não. Vai! Vai! Então vai rápido! Mãe! Vai, Roscone! Eu não tô conseguindo! Roscone! Não, mas não tem... Diga! Não, eu tô parada agora. Eu não tava parada. Vou sentar. Não, vou pra mim. Vai, Roscone! Eu tenho ergotinho que eu não sei. Vai, Roscone! Eu prometo que eu vou ficar. Vai! Tô segurando ela. Eu também vou segurar. Ela vai... Ela vai pra trás, véi! Ela deu uma cabeçada no jogo. Mano, não sei o negócio muito doido! Abre lá! Abre lá! Cai! Ai! Ai, é isso! Mano, eu não sei! Entra do outro lado. Esse é o lado. Não, foi! Não, foi! Ah! Malote! Eu fiz ele demorando! Putz, grilo! Ele fez! Ele fez a cozinhada! Ele fez o que tá acontecendo! Ai! Mano! Até lá isso caiu! Pô, juro! Não dá! Eu tenho muita cócegas! Nossa! Pô, por um momento eu achei que era uma trollagem! Você ia ficar o vídeo inteiro assim, ó! Prudindo assim! Nossa, eu tenho muita cócegas! Tá! Agora nós vamos para o último, né? O último! É! Eu quero finalizar esse vídeo com chave de ouro! Ó! O meu beijo preferido! Que é um beijo na testa! Eu acho que representa amor, cuidado, carinho, segurança, velocidade, respeito! E o meu preferido dela não! Ela gosta de dar beijão mesmo! Eu gosto de beijo de língua! É! Eu gosto de beijo de beijão mesmo! Ah! Esse aí é um beijo carinhoso! Beijinho na testa! Bebê! Agora dá o seu beijo preferido nele! O meu beijo preferido! Eu já falei! Aquele! Então dá um! Hum! Ah! É tão gostoso! Encaixa? Hum! Parece que eles cada... Juro, faz muito tempo que eles estão juntos! Mas parece que eles estão juntos há dois dias! Sabe que fica... Grudinho! Grudinho! A mentira é assim, né? Olha lá! Grudinho! Então é isso, né gente? Eu adoro esse casal! Tira uma lasquinha desse jeito! Eu tirei várias lasquinhas! Vê respinha dela! Nossa! Gente, eu tô precisando... Olha isso! Tô precisando abacaxi! Tô sim! Mas tudo bem! É assim a vida! Mas é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se vocês gostaram, deixa muito, muito, muito like aqui! Arrebenta o dedo no like! Quem sabe ano que vem eu não venho com o meu namorado! Amiga! Imagina! As duas de boy! Pra gente fazer esse vídeo de novo! Vai ser mais! Eu vou acertar a previsão! Ah, pronto! Vai lá! Qual é a sua previsão? Eu já soltei já! O pessoal vai gravar e vai postar no Instagram quando acontecer! Já tá feito já! Deixa eu me arrumar então! Ah, não! Não, não! Eu já assisti! Não vou repetir! É só o vídeo! A previsão das duas namorando? É a Laís primeiro e depois eu! Qual será a previsão? E o Pedro é o outro! Vai acontecer exatamente assim! Eu tô sensitiva! Eu também tô sentindo que parece! Parece! Ah, não! Não falei isso! Essa parte forte! Não! Não falei isso! Não falei o quê? Ela falou sim no meu vídeo! Já saiu o que ela falou! Falou que voltaria sim! É isso! Ponto! Acabou! Vai! Pode enchar seu vídeo na Moscone! É isso, gente! Muito like! Se inscrevam! Ativa o sininho! Porque sai vídeo do outro dia até uma hora da tarde! E sai no vídeo lá no Insta! Tá bem amiga! Tá ótima! Ela ainda deu um recado pra ele no meu vídeo! Então é isso! Um beijo pra vocês! Até a próxima! Tchau!